Uma das principais coisas aqui que a gente precisa ter sempre uma noção sobre cães e bebês é o seguinte, tudo vai ser novo, principalmente quando é uma casa de primeiro bebê, assim como a minha. E para processos inteiramente novos, quanto mais a gente condicionar o nosso cachorro a situações positivas para esse processo, melhor para ele. E quando eu falo condicionar, eu falo também em trazer estímulos positivos. Como muitos de vocês já sabem, os meus alunos principalmente do Manual do Cão Ideal já sabem e fazem e aplicam, a gente sempre traz estímulos positivos a ambientes. Então o estímulo vem vinculado ao ambiente e ao indivíduo. Sempre que a gente tem um ambiente novo com indivíduos novos, a gente traz estímulos recompensadores para o cachorro. E aí você pode trabalhar com diversos tipos de estímulos recompensadores para esse momento. Não só necessariamente comida, mas comida pode ser um deles, petisco ou a própria alimentação. Esse quarto aqui onde eu estou, nesse exato momento, que é o quarto do meu filho que vai nascer logo logo, ele era o quarto onde eu dava as aulas para os meus alunos do Manual do Cão Ideal. Então a Scully, que é a minha cachorra que mora aqui comigo, e as gatas da Anne, já tinham muito acesso a esse quarto. Então esse quarto é um cômodo comum da nossa casa. Às vezes quando as pessoas vão ter crianças, vão ter filhos aí, elas não têm um cômodo comum. Aquele cômodo não é comum. E quando eu falo comum, comum de entrar, comum de entrar e sair, comum de ficar, comum de ter associações ali. Então esse quarto aqui, ele já era comum para Scully, ele já era comum para as gatas. Então a gente não teve tantos problemas assim. Óbvio que houveram grandes mudanças aqui, tipo, tem um berço aqui do meu lado que antes não tinha. Tem um carrinho aqui do meu lado que antes também não tinha. Mas eu basicamente ficava desse lado, também dito que eu estou aqui. E a gente gravava, dava aula por aqui. Mas que ele geralmente ficava no meu pé. Mas uma das coisas bem legais que eu recomendo aí para vocês, que são pais ou mães de primeira viagem, né? Que vão ter filhos e estão muito preocupados com os cães. É o seguinte. Gere sempre estímulos positivos para o ambiente. Então, ó, que nem vamos supor. O que eu fiz hoje? Uma das coisas que eu recomendo bastante é isso aqui, ó. Essa daqui é a alimentação da Scully, que seria basicamente um horário de treino. Eu iria pegar essa comida dela e eu iria treinar com ela, tá? Lá na parte da varanda, lá onde eu faço as gravações para as aulas, onde eu coloco as aulas dentro do Manual do Cão Ideal. Eu iria treinar lá. Então, o que eu faço? Eu pego essa alimentação dela, eu sento aqui e eu posso fazer o mesmo treino que eu ia fazer lá fora, aqui dentro. Então, ela já sabe o que vai acontecer. Ela vai ter um estímulo positivo, ela vai ter um reforço positivo, tá? Ao ambiente, à interação com o ambiente e à interação comigo. Então, eu não preciso só, somente ficar focado que quando o bebê nascer. Senta. Yes. Okay, Carol. Deta. Vai ok, senta. Isso, muito bom. Então, perceberam o que eu vou fazendo aqui dentro? Eu vou fazendo a mesma coisa que eu faria lá fora, um treino de manutenção, né? Eu vou colocando ela em manutenção, pedindo exercícios que ela já sabe fazer, só que dentro do ambiente o qual ela não estava acostumada ou que ela vai precisar ficar mais acostumada ou que ela vai ter que ficar mais tempo. Porque eu tenho uma cama aqui, ó. Eu vou pedir pra ela subir na cama. Scully. Scully. Vamos? Sobe na cama. Aqui, ó. Tá? Então, ela sobe na cama, eu vou lá e dou comida pra ela em cima da cama. Olha lá. Scully. Deita. Isso. Então, ó. Ela fica lá em cima da cama, ó. Eu posso dar a comida pra ela. Tá? E eu posso jogar também. Então, isso é uma das coisas bem legais que vocês podem fazer e ir nesse processo, né, de associação e de sensibilização, tanto com o ambiente quanto com o bebê, antes do bebê chegar. Qual que é o principal erro que elas mais cometam? Elas deixam tudo pra última hora ou elas não fazem nada e aí a hora que o bebê chega, um odor novo, uma coisa nova, um tudo novo, num quarto novo, que aquele quarto ficou fechado porque o que acaba acontecendo? A mãe tem tanto receio. Ai, não vou deixar entrar pra não sujar, pra pro cachorro não pisar aqui, pro cachorro não lamber, pro cachorro isso, pro cachorro aquilo. Ai, mas o cachorro vai ficar com o meu bebê? Ai, não sei o que, não sei o que lá. Então, esse é o principal erro. Gente, se você tem cachorro e você quer que ele participe do crescimento junto com o seu filho, ele vai lamber a cara do seu filho, ele vai lamber a mão do seu filho, ele vai botar a mão no seu filho, a pata, né, no seu filho. O seu filho vai ter contato com bactérias do cachorro e assim sucessivamente. E o que você deve fazer? Cara, tenha sempre um pediatra, né, que, pra te auxiliar, quem quiser vem falar comigo, eu tenho uma, a gente segue uma pediatra aqui, no Instagram, que ela dá dicas ótimas sobre isso, né. Então, pra quem tem cachorro aí, o cachorro vai, o seu filho vai lamber a água do cachorro, vai acabar, sei lá, comendo um, dois, três grãos de ração. Então, ela fala, tá tudo bem, isso vai acontecer, tá, então, previnam-se, pra que essas coisas sejam mais sutis pra vocês. Não fiquem criando, tipo, ai, aquela bolha onde você vai colocar seu filho, não pode ter o barulho, não sei o que. Gente, uma das coisas que muito faz sentido é a gente, nós nos prepararmos antes e nós prepararmos o nosso cachorro antes também. Então, não necessariamente você precisa descarregar uma descarga emocional em cima, né, isso é um dos principais problemas que também acontece que é o seguinte, a chegada de um novo membro na família vai sim demandar tempo, né, então, óbvio, eu vou ter que ter mais tempo aqui com o Henrico e vou ter que dividir esse tempo com a Scully. Enquanto eu tiver que fazer isso, ela vai, ela vai basicamente se sentir mais, ela vai sentir essa, entre aspas, essa rejeição de ser meio que jogada de lado, porque eu tô mais tempo com o Henrico, o que eu preciso fazer é com que ela participe do processo junto comigo. E nada melhor do que ela participar do processo junto comigo sendo gostoso, sendo brincadeira, sendo divertido. E não que eu preciso excluir ela. Vamos supor, você vai ter que trocar o seu filho. Se eu vou trocar o meu filho, o que eu faço? Eu chamo a Scully pra ela ficar comigo, pra ela participar das coisas junto comigo. Então, é uma parada que é meio que múltipla, né, você tem que fazer de um lado, mas sem esquecer o outro. E quando o processo for crescendo, for aumentando, você faz do outro sem esquecer, você faz do lado, né, do outro lado sem esquecer o outro. O que eu tô querendo dizer? Muito de quando o Henrico puder, já puder sair e tal, que não tiver frio, que puder já ir pra rua e tal, o pediatra já vai ter autorizado, já vai ter tomado as vacinas e tal. Muitos dos passeios da Scully serão feitos com ele. Então vai ser um momento, talvez, meu da Anne e dela com ele. Esse momento de passeio é dela. E eu vou introduzir o Henrico no momento dela. Assim como o Henrico vai ter momentos dele, tipo, trocar a fralda, que eu vou introduzir ela no momento dele. Vou trocar a fralda, beleza. Boto ela, boto ela, boto ele aqui, chamo ela, faço ela ficar comigo. Isso, garoto, tá muito bom. Vou conversando com ela e com ele. Vou brincando com ela e com ele. Ela vai associando, ela vai tendo associações positivas ao momento de que, pô, quando ele vai trocar a fralda, ou quando ele entra naquele quarto, ou quando ele tá com o Henrico no colo, é sempre muito legal. E eu não preciso ficar sempre preso à comida. Isso é uma das coisas que as pessoas mais erram. Sempre que vai reforçar o cachorro, tá sempre preso à comida. Cara, mas Rafa, você acabou de fazer uma... você acabou de dar comida dela. Gente, agora é o horário dela comer. Mas eu poderia fazer outras coisas aqui, tá? E adicionar um reforço que não necessariamente seria um reforço alimentar. No final de semana eu fiz um vídeo aqui dentro. A gente tava... acho que foi no sábado da noite. A gente tava arrumando a mala do Henrico. E eu fiz um vídeo aqui dentro que eu tava brincando com a escolha aqui dentro. Tava brincando com o mordente dela que a gente ganhou aí, da Pet Champ. Muito legal o mordente, ela tá curtindo bastante. E a gente tava brincando aqui dentro. Então, foi uma associação positiva ao ambiente, ao local. E digo mais, a gente ainda colocou o barulho de criança chorando. Então, na hora ela já... O que que é isso? E aí eu já desviei o foco dela do barulho e trouxe o foco dela pra mim. Ei garota, e aí? Tudo bem? Por quê? É um condicionamento. Gente, quanto mais vocês conseguirem gerar condicionamentos e associações positivas ao processo da chegada do bebê, vai ser sempre muito melhor, vai ser sempre muito mais fácil pra vocês e pros cães. E aí